O que é, o que é, é a briga, é abandono Faz dormir, mas cheira o sono É tão manso e tão voraz Causa a guerra e cela a paz É prisão, é liberdade É romance, é amizade É encontro, é despedida A missão maior da vida O que é, o que é, doce às vezes tão amargo Moderado, exagerado Terra estranha e tão normal Leve brisa ou pedraval É deserto, é um oasis Um dom de fazer milagres Vai cair e levantar Vai sorrir e vai chorar Da mesma medida pra homem ou mulher Pra quem acredita e pra quem não tem fé Quem vai ser feliz em um dia provar A emoção que é amar O amor é resposta É entrega, é aposta Pode ser que confome O plebeu ou o nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que é, o que é, doce às vezes tão amargo Moderado, exagerado É estranho e tão normal Leve brisa ou pedraval É deserto, é um oasis Um dom de fazer milagres Faz cair e levantar Faz sorrir e faz chorar Na mesma medida pra homem ou mulher Pra quem acredita e pra quem não tem fé Quem vai ser feliz em um dia provar A emoção que é amar O amor é resposta É entrega, é aposta Pode ser que confome O plebeu ou o nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor O amor é resposta O amor é resposta O respeito é aposta O respeito é aposta Pode ser que confome O plebeu ou nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor O que é O que é O que é